Olá pessoal, meu nome é Cristina e eu sou a sommelier do supermercado RENA. Você já conhece o nosso clube Adega RENA? Semanalmente postamos vídeos, dicas e promoções, especialmente para você. Manda uma mensagem para esse número, a gente entra em contato com você e você já estará participando do nosso clube. Supermercados RENA, melhor para você!